Olá, turma! Bom dia pra quem é da tarde! Boa tarde pra quem é da tarde! E muito boa noite pra quem é da noite! A TV Cláudio Garagem se apresentando pra mais um passo a passo! Gente, olha só! Como eu disse pra vocês no último vídeo, eu tô fazendo o que? Então, graças a Deus, tá aparecendo uns pedidinhos legais, né? E umas coisas simples de se fazer, rápidas e super úteis, né? O último que eu postei foi do Tijão de Gás, né? Que foi assim, ó, muito rapidinho, né? Agora apareceu uma outra senhora, quer dizer, eu nem conheço, né? Que ela deixou a encomenda com outra pessoa, que passou o meu telefone e, ó, um espetáculo, cara! Ela quer... é tipo um jogo americano, né? É um jogo americano, quer dizer, não é um jogo porque é só um, né? Jogos são várias coisas juntas, né? Pra você dizer que é um jogo, né? Pra você que come de marmita, né? Você poder colocar sua marmita e não sujar a mesa, aquele negócio todo, os seus garfos, facas, você não tem que ficar levando, aí já fica ali tudo direitinho, você lavou, bota ali tudo direitinho, bonitinho, entendeu? Então, é um joguinho americano, ó, com um porta-talher, tá vendo? Um porta-talher que é garfo, faca e a colherzinha, tá? Aqui, ó, com uma fitinha na ponta, tá? Que você amarra, né? Depois que você botou aqui, ó, você enrola, ó, você enrola e bota dentro da sua gaveta. Aí não passa barata, né? Não passa essas coisas ruins, né? Que tem nos lugares, né? Tá vendo? E fica super higiênico, né? Ele é estruturado, eu fiz ele estruturado com a manta, pode ser R1, R2, não tem problema, tá? O bolsinho aqui eu botei assim, destaque, pra aparecer mesmo, se não, foi uma coisa assim, muito xoxa. Xoxa, nem sei se a palavra existe, deve existir, né, xoxa, né? Entendeu? Ó, é uma coisa super simples, rápida, tá? Tô vendendo essezinho aqui a R$16,00, é, ó, VaptiBulti, muito rapidinho. Então, vou ensinar vocês a fazerem, tá? Essezinho aqui que é super rápido. Esse aqui eu não coloquei viés na ponta, tá? Mas vocês podem fazer, de forma, eu vou fazer esse agora, porque ela pediu viés na ponta, com viés na ponta. Vou passar pra vocês o tamanho do tecido, ó. Vou fazer com pózinho preto, tá? Vermelho com pózinho preto, porque ela gosta de vermelho, com essa estampa aqui, ó. Tá? São os moranguinhos, plantaçãozinha de morango, tá? Tá? Tecido tricoline, tricoline. O bolsinho, eu vou fazer em pó, vermelhinho também, porque já que esse aqui vai ser o tecido principal, eu vou botar o bolsinho aqui em vermelho. Tamanho, vamos lá, vamos ao que interessa. Tamanho, se você for fazer com viés, você vai cortar 30 por 40, se você for fazer com viés. Se você for fazer sem viés, que você vai colocar direito com direito e desvirar, aí você vai botar 32 com 42, porque tem a margem de costura. Seria 75, mas isso também não precisa trabalhar com quebrar meio, meio centímetro, né? Não tem necessidade. Então, bota inteiro pra vocês poderem cortar mais facilmente e não vai alterar tanta coisa, tá? O bolsinho, gente, eu cortei 25 por 15, ó. Tá? 25 que eu vou dobrar no meio, vou passar uma costura aqui nas laterais, desvirar, essa partezinha aqui vai ficar pra cima, depois que eu desvirar, essa aqui pra baixo e essas aqui são as laterais. Tá? Depois deu desvirado bonitinho, porque aí não tem que fazer costura aqui, não tem nada. Quem quiser botar um acabamentinho aqui, pode botar um viésinho aqui pra ficar bonitinho, sem problema nenhum, tá? Manta, um pouquinho maior que o tecido que você tá trabalhando, pra depois você poder refilar, tá? Sem problema nenhum. Tô trabalhando com a R1, tá? Essa não tem cola atrás, não. Porque como eu vou colocar viés, poderia ter cola atrás, não teria problema nenhum, seria ter mais fácil, tá? No certo, isso aqui teria que ser a manta R2. Porque depois que você fizer o quilte reto aqui, é só você chegar com o ferro e colocar, tá? Aí seria melhor. Mas como eu já havia colocado a manta R1, então fica a manta R1 aqui, tá? Já bati no ferro. Quem não sabe, também tem videozinho aí, ó. Tá? Vai ter o videozinho aqui em cima de colocar viés e o videozinho aqui em cima sobre materiais de estruturação. Quem não conhece materiais... Alguns, não é? São todos, gente. Existem muitos materiais de estruturação, tá? Eu apenas dou aula de alguns materiais de estruturação, tá? Quem não conhece nenhum ou só conhece a manta, dá uma olhadinha no meu vídeo que vai saber como é que... Quais são os materiais de estruturação, tá bom? Vou fazer aqui o quilte reto, ó, com a régua. Já ensinei isso aqui também. Vou fazer o quilte na diagonal. Por que que eu não faço reto, gente? Porque eu não gosto. Ah, eu não gosto de fazer quilte reto. Eu gosto de fazer quilte na diagonal. Eu acho que ele fica mais bonitinho, ó. Tá vendo? Eu acho que ele fica mais charmosinho. Então, é só pegar a régua de uma aqui na outra. Essa aqui é de 15 centímetros de largura essa régua. Quando eu marco aqui, eu já marco aqui, tá? Ando 5, marco aqui e já marco aqui, tá? Ando 5, tá? Marco com o quê, gente? Ou você pode marcar com o lápis, tá? De costureiro, que é esse lápisinho aqui, ó. Ó, que é esse lápisinho aqui, tá? Ou você pode marcar com a canetinha que apaga. Tanto faz, tá? Aqui, as minhas canetinhas que eu tenho, eu acho que não vai aparecer. Vou marcar com o lápis. Tá? Vou ver aqui como é que eu vou fazer essa marcação. Ó, marcou, com o ponto reto, você vai passar aqui, tá? O ponto reto normal. Se você quiser botar uma linha de bordar aqui em cima, é brilhosa, pode botar, pra ficar um trabalho mais bonito. Mas nunca se esqueça, toda vez que você for passar, aquele bordado, ele vai sumir, porque a linha queima. O ferro queima aquela linha, tá? Então, às vezes, não tem necessidade de você gastar uma linha cara pra fazer isso aqui. Tá bom? E embaixo, gente, quando você fizer isso aqui, bote sempre a linha da mesma cor. Por quê? Porque normalmente a linha puxa. Ó, aqui eu não coloquei, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aí, ó, tá assim, ó. Tá vendo? Eu botei a linha branca embaixo. Então, o que que acontece? A máquina puxa a linha pra cima. Não ficou feio, por quê? Porque é pó vermelho com branquinho. Então, ficou bonitinho. Eu deixei, eu continuei. Tá? Mas se vocês não querem que a linha de baixo apareça em cima, coloque a linha da mesma cor. Vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. Passadinho. Já refilei. Cortei o excesso de manta. Agora o bolsinho, ó. Passei um viézinho aqui na ponta, tá? Marquei aqui os três compartimentos. Que é garfo, faca e a colher. Agora eu vou fixar ele aqui, ó. Depois que eu fixar ele aqui, eu vou passar esse bordadinho aqui, ó. No meiozinho dele. Quem quiser passar, passa. Se tiver ponto caseado ou um pontozinho de bordar pra ficar uma coisa mais bonitinha, pode passar. Ok? Quem não quiser colocar, também não precisa colocar nada, não. Só passa a costura aqui, ó. Pra fechar. Colocadinho, bonitinho, ó. Agora, colocar a parte de trás. Como vai levar viés. Então, essa parte aqui é só colada aqui, ó. Ok? Como eu não usei, gente, a manta R2. Se usasse, era só passar o ferro aqui agora. Eu vou ter que usar a cola spray. Agita antes. Eu sempre coloco alguma coisa embaixo. Pra proteger aqui, ó. Os cita-se. Ó. Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Eles foram cortados do mesmo tamanho, mas como faz o quilte, o tecido de silva sempre encolhe. Então, vamos acertar aqui. Ó, tá vendo? Tá vendo, né, gente? Viés aqui, ó, no card aqui em cima, como é que passa? Tem três maneiras de passar viés que eu tô ensinando aí em cima, ok? Ok? Ensino a fazer canto mitrado aqui em cima também. Ensino também a fazer o reto. Isso aí. Então, ó, prontinho. Tá? Ó, também pode usar nesse lado também, depende muito, só que aqui eu não botei bolso, né? Aí fica esquisito, mas pode, né? A fitinha, ó, você prende quando você for virar o viés, tá? Quando você for colocar o viés que você coloca, tá bom? Ó, tem 60 centímetros aqui, cortei no meio, 30 de cada lado. Tá bom? É etiquetinha, cantinho mitrado, ó. Ó, tá? Mais um trabalhinho no ateliê, Cláudia, já acho que tem nada, ó. Foi rapidinho, não foi? É isso aí, turma. Mais um papo terminado pra colocar aí, porque esse negócio de fazer feira tá me deixando sem tempo. Espero que esteja tudo bem aí. Vou ficando por aqui. Não esquece, ó, de dar like. Não esquece de se inscrever. Tem um botãozinho aqui, ó. Tem um botãozinho aí escrito assim, inscreva-se. Clica aí que te manda lá pro meu canal e você se inscreve lá. Ativa, ativa, ativa as notificações pra vocês receberem todo vídeo que eu posto. Alguma ideia? Teve alguma ideia? Postem pra mim. Se der, eu faço. Se não der, eu digo que não dá. Tá bom? Dá like, compartilhe e se inscreva. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Peraí, peraí, peraí. Vamos trocar aqui, vamos trocar o grandão pelo pequenininho. Peraí, peraí. Gente, tá muito feio, olha. Até isso crescer, vai ficar complicado, né? Então deixa assim de chapéuzinho, que fica menos ruim. É isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui! 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 Fui!